E aí pessoal, vamos começar mais uma demonstrativa prática por hoje? Pois bem, hoje antes que eu ia falar um pouquinho sobre harmonização corporal que a demanda maior do mercado agora é a busca do corpo belo do corpo com ação 24 horas de cafeína que a BioAid presenta pra você com a linha Lipo Redux. Hoje nós estamos também com uma nova convidada uma profissional renomada aqui em Curitiba, a Kelly e você também pode ser participante por um dia por aqui é só falar com as nossas dermoconsultoras ou via redes sociais e venha participar, vai ser um prazer enorme receber você por aqui hoje eu estou aqui falando sobre os produtos e o passo a passo do nosso protocolo mas também na descrição do vídeo você clica no link e você já cai direto no programa lá pra você baixar o protocolo de hoje o certificado que está aí também válido por 24 horas e a Madeleine vai executando a prática, hoje a gente vai pegar abdômen e coxa o ideal é fazer corpo todo, aqui como é só uma demonstrativa prática é um pouco mais rápida mas a gente vai pegar abdômen e coxa pra demonstrativa pra vocês e ó, estou no chat ao vivo então aproveita e já faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas, compartilha e clica no link e bora aí se inscrever no canal. Então essa harmonização, esse protocolo de alto impacto para um corpo mais definido, um corpo mais definido, um corpo mais simétrico a gente começa inicialmente com a parte da esfoliação, o preparativo de pele, o refinamento sim, todo o preparativo de pele nós vamos começar aqui com a parte da esfoliação o que é legal desse esfoliante? Ele é um esfoliante enzimático, ele é um esfoliante que não necessita a retirada, se sobrar algum grânulo você parte por uma gase ou uma toalhinha mágica e pronto, então otimiza bastante o seu tempo e você pode fazer mais de uma vez por semana, por ele ser uma textura mais suave, uma base de gel, por ele ter na composição dele, cafeína encapsulada, o Renil Enzim que é o nosso pilim enzimático, semente de apricó, esfoliante de bambu, esfoliante de sílica de arroz, então é o nosso pilim enzimático corporal 3 em 1 e o que mais que ele vai ter? 24 horas de cafeína, 24 horas de ação da cafeína, o nosso super esfoliante, então nós iremos atuar com o esfoliante localizado, se você quer depois auxiliar no final com aquelas luvas esfoliantes também é muito bem vindo, então assim vamos aplicando o esfoliante, vamos fazendo um processo de refinamento e preparativo, o interessante é que ele já vai formando uma vasodilatação, por que? Porque ele já faz uma ação da cafeína, dos ativos para aumento da microcirculação, o que favorece então o aumento já da circulação localizada ali na região, então ele é magnífico. A rentabilidade do protocolo de roodil, ele rende em média 50 aplicações, mas a gente sabe que depende do programa de tratamento, depende das regiões que você queira atuar, mas em média o protocolo vai para 50 aplicações. Então a gente vai aplicando, fazendo movimentos circulares, é delicioso a textura dele e é legal por isso, por não precisar retirar, o que otimiza muito mais o seu tempo aí de não precisar de churreiro, toalha e todo aquele tempo que você demanda para a retirada do esfoliante. Então aqui nós vamos fazer um preparativo, quanto mais preparada tiver essa pele, quanto mais hidratada tiver essa pele, mais resultado rápido e eficiente você vai ter no protocolo. Então lembre, vale assertivo para os seguintes itens interferentes, idade, gênero, tipo de pele, mais para seca, mais para textura de pele, de acordo com a idade, então tem todos os interferentes, questões alimentares, questões de vestimenta, sempre que nós temos algumas roupas que demarcam o nosso corpo e o uso constante acaba modelando algumas áreas, principalmente a área abdominal, então nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes. O legal também é você compartilhar junto com educadores físicos, atividade física, porque aqui nós estamos fazendo o que? A queima, a perdão, a quebra. O importante depois é você fazer a queima, por isso que a gente fala da atividade física, o comprometimento aí do seu paciente em usar algo em casa, a gente vai passar o skin care, a rotina diária, que eu complemento 70% a ele e 20, 30% somos nós profissionais. Então diga aí se você já é autoridade no assunto, você que já atua na área, você já faz essa harmonização corporal? Já faz esse preparativo? Diga aí que eu estou super curiosa para saber. Então estamos fazendo toda a esfoliação, abdômen, região das coxas, área corporal da nossa cliente de hoje. Então o skin care, a rotina diária, você aí que é autoridade no assunto, você que é profissional da área da saúde, participe agora, ele é gratuito, é o app BioAid, sim, um aplicativo que você baixa lá no Play Store ou no App Store e lá você tem todas as ferramentas para você se tornar uma dermoconsultora. Sim, lá você faz o link de acesso para o cliente de produtos que você direciona para aquele protocolo, para aquela direção de procedimento e daí você vai indicando para ele via WhatsApp. Lá ele vai clicar e vai poder parcelar esse produto, né? Esse gama de produtos que você indicou em até 12 vezes e ele recebe no conforto da casa dele. Olha só, rapidez, praticidade, segurança, credibilidade, fidelidade, de que ele vai usar algo compatível com o procedimento. E claro, você ainda como profissional tem porcentagens em cima dessa venda. Então os dois lados ganham e assim você vai ganhar mais novos clientes ou fidelizar com novos serviços o mesmo cliente. Porque a gente sempre fala, o atendimento encantador é você proporcionar além do serviço que ele comprou. Então você pode dar um spa das mãos, você pode dar uma reflexologia, você pode dar um colágeno. Sim, agora entramos com os nutracêuticos. Então está bombando no mercado os nutracêuticos, que vão favorecer com oligoelementos, com ácido alurônico, com colágeno hidrolisado, o que vai favorecer uma pele de dentro para fora e de fora para dentro. Então hoje eu trago para vocês o Beard and Seed Care, que é esse, o nutracêutico que a Beard lançou, sabor maçã verde. E ele tem vários flaconetes, 30 flaconetes, sendo um por dia. Então você pode misturar numa água bem geladinha, bem refrescante, ou você pode misturar num suco de laranja ou de limão, que fica super maravilhoso. Então os nutracêuticos, eles vão complementar todo o apoio que você tem do procedimento de tabine, do skin care, que ela vai usar de uso top, e agora ingestão de ativos que vão proporcionar uma textura de pele, uma textura de corpo mesmo, ideal aí para o seu complemento de procedimento. Altas concentrações de álcool telurônico, alto teor de vitaminas e minerais, e baixo teor calórico, 18 quilocalorias. Então ele é livre de açúcar, livre de conservante, livre de glúten. Então quais pessoas que a gente não indica, em primeiro momento, a não tomar? É gestante lactante e pessoas que tenham doenças crônicas. Sempre é bom investigar com o médico. O restante, pode indicar, pode compartilhar, que você vai ter resultados significativos. Ó, então fizemos toda uma esfoliação preparativa de pele. Lembrando que hoje a demonstrativa é a prática, demonstrativa aqui da harmonização corporal 24 horas de cafeína. É o nosso impacto do Lipo Redux For You, que é todo um blade de vários protocolos corporais. Aqui nós vamos abordar mais a parte de gordura localizada, firmeza da pele. E claro, nós temos diferentes menus para esse tratamento corporal. Olha o que eu acabei de falar. O menu da beleza. Sim, você pode criar nos seus programas de tratamentos corporais vários procedimentos. Um para a placidez, outro para a placidez de pele, ou outro para a placidez muscular, outro para a questão de redução de medidas, ou para a celulite, ou mesmo para uma revitalização, um detox corporal. E tudo isso entra no seu menu corporal. Assim você pode cobrar valores diferenciados, agregar ali preço e valor também, o que vai favorecer o seu cliente comprar mais fácil a ideia. E você também conseguir explicar melhor para ele os procedimentos. Aqui a gente está fazendo mais com manobras manuais, ok? A gente vai usar associação de ventosa, ou de rolo de turbinada, que são acessórios bem compatíveis aí para você que carrega e atende, né? Home Care. Me diga aí se você atende mais Home Care, ou se você atende no seu consultório. Então você pode carregar esses acessórios, tem um custo bem acessível. E claro, né? Você consegue aí também atender no seu espaço. Mas se você tiver associação de outros equipamentos, também é muito bem-vindo. Então bora lá, Marlene. Dá continuidade aí. Então vamos para os ceros concentrados localizados. Comenta aí com a galera. Os ceros concentrados, a vantagem dele é que dá para você ionizar ou fazer foroforese. Isso aplica nas funções acometidas pela gordura em excesso ou localizado ou em celulite, né? Que é o foco do nosso tratamento hoje. Tenho para afirmar, sim. Mas hoje nós estamos trabalhando com redução do imedido. Embora aqui a minha cliente, essa profissional aqui, ela se cuida muito, ela está uma sereia, né? De lindona, poderosa. Nós temos a gratidão dela vir ser nossa modelo por um dia aqui. Então lembrando aí, a descrição aqui, abaixo do vídeo, tem o link para você acessar o seu certificado válido por 24 horas e acessar os protocolos. Acesse lá também, tem vários protocolos no blog, cosmetandressacunha.com.br barra protocolos. Lá você tem uma diversidade de protocolos faciais, corporal, tem espada os pés, tem espada as mãos. E lembrando, hein? Todo final de protocolo, hoje sempre acontece o protocolo à noite, no outro dia você fala com as suas dermoconsultoras e ela já tem o preço exclusivo do protocolo do dia. Então corre e aproveita que vai ser maravilhoso você entrar com esse complemento, esse diferencial no seu atendimento. Então agora vamos para os concentrados. Os concentrados são ampolas que rendem em média de 5 a 6 aplicações em média e eles vão ser usados localizados. A gente pontua e faz movimentos circulares. Aqui nós estamos usando de redução de medidas, mas também tem a versão serulite ou ação firmadora, de acordo com a necessidade do seu cliente naquele momento. Ou em uma direção, em uma região você aplica um, na outra região você aplica o outro. É o caso dela. Ela eu vou aplicar aqui, porque ela está incomodada, que ela acha que tem cordoninho localizado, e nas pernas eu vou aplicar a power dose firmadora. Então nessas power doses, como eu falei, eles são concentrados, eles são potencializadores, onde você pode usar eles direto, aplicação e movimentos circulares, ou você pode associar alguns equipamentos, né Marlene? Sim, eu já falei, dá para usar o Ecos como a Fonoforese, ou se não o Mantus, é ultrassom em geral. O que você tiver de ultrassom, você pode associar na Fonoforese, ou se não fazer a ionização, ele é benéfico. Ah não, mas a minha cliente, ela é flácida, eu tenho que usar a radiofrequência. Você pode fazer na terça, todo um processo desse aqui. E na quinta, vamos dizer, dois dias depois, você fazer a radiofrequência e finalizar com o firmador. Está maravilhoso um tratamento assim. Vai, além de reduzir, se tiver celulito, a dor de melocalizada, como nós estamos fazendo na humanização, vai também fazer esse benefício de fazer um lift, um lift power corporal, né? Então, vamos usar os concentrados diferenciados, eu vou mostrar como que vem as nossas caixas, né? Referente a esses concentrados, vem cinco flaconetes. Nós estamos entrando com as últimas unidades, depois vão repaginando esses concentrados. Então, ele vem assim, ó, cinco flaconetes nessa caixa com 24 horas de cafeína, no caso do redutor de medidas. E ele vai tratar com a cafeína encapsulada, tem esse slim, o fitossônico, o body fit. Então, você vai atuar bastante para a parte de redutor, descondicionante, ação lipolítica. Lembra, a gente está fazendo quebra. Depois é necessário fazer a queima. Ação de redução de gorduras resistentes, como é o caso da nossa modelo na região abdominal, tem uma suave ação da redução ali da gordura resistente, que muitas vezes acomete, principalmente a área abdominal, ajudar a estimular a lipólise, a libri ou aparecimento de novos adipostos. Um detalhe importante também que nós temos que estar atentos é a questão da postura desse nosso cliente, porque a postura também interfere em todo o trajeto aí da questão de acúmulo de gordura em algumas regiões. Então, trabalhar a parte de fortalecimento, lombar, né, fortalecimento da musculatura é importante para os nossos procedimentos corporais também. Para o abdome, sempre orientar a sua cliente e que ela deve ter sempre de estar com o abdome contraído, porque se ela não contrair esses músculos, ou que ele é solto, ele não pega aqui, é solto, então ele vai fazer uma extensão, assim, fazendo um abdome, aumentando o abdome, na postura e também ela ainda é na postura. Então, a contração é muito importante a pessoa acostumar com a contração. Então, nós podemos associar a eletroterapia, como a gente já comentou, em torno de 5 minutos na polaridade positiva, caso você tenha equipamentos para associar. Senão, manobras manuais são muito bem-vindas, porque nós trabalhamos aqui com a nanotecnologia, com a liberação gradual dos ativos, o que favorece maior afinidade, maior ação e, claro, um resultado relevante. Mas o inicial, como a gente fez o preparativo de pele, uma esfoliação, um refinamento, lembra que é o primeiro passo, a pele tem que estar preparada, a pele tem que estar hidratada, para você ter um resultado mais relevante. Então, o outro passo seguinte é os potencializadores. Aqui nós podemos usar tanto o lipochoque ou para ação de flacidez o firme estreio. Então, de acordo com a necessidade, também você escolhe o potencializador. Aqui, como você está trabalhando com a harmonização corporal 24 horas para a parte de modelagem da silhueta, nós vamos usar o lipochoque, onde nós vamos ter a composição cafeína encapsulada, body fit, proisvelt, fitossônica, célula-tronco vegetal da centela asiática, o que vai ter uma ação de redução de medidas atuando em conjunto. Depois, a gente vai aplicar o creme de massagem. Então, nós aplicamos ele localizado e fazemos movimentos circulares até a absorção. Esse produto também dá para ser feito a fonoforese ou fazer ionização. Então, ele também tem polaridade e facilita em associação com aparelhos. Então, lembrando, os concentrados e potencializadores, como o nome já diz, eles são para uso em direção. Abdômen, perna, onde realmente você quer efetividade para a celulite, para gordura localizada, nós iremos utilizando ele. Ok? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele vem em 250 ml. Então, ele tem uma boa rentabilidade para 80 aplicações em média. Esse é o nosso potencializador com 24 horas de cafeína. Então, nós temos uma tripla ação. Ele é redutor, ele vai trabalhar para a parte de gordura localizada, combater a celulite e ele é um concentrado. Cafeína, body fit, proisbelt, fitossônico, o que vai proporcionar diminuída a aparência da celulite intensiva, ação firmadora, ação de atuar na redução de gordura mais resistente também e intensa ação lipolítica 24 horas. Então, depois que você termina o procedimento, ele tem uma continuidade de sua ação aí por 24 horas. Outra forma que você pode usar é o firmestril. O firmestril vai ter ação para flacidez tissular, flacidez de pele. Então, nós vamos ter o registril, o hidroxiproxilene C, o biopeptídeo, o ácido alurônico na composição. Ele vem assim, concentrado também, potencializador de 250 ml e como já diz o nome, firmestril. Ele pode ser usado tanto para firmeza, para flacidez de pele, como também para quadros de estrias. Então, ele é muito bem-vindo esse protocolo aqui utilizando o fluido firmestril. Então, eu trago duas opções, ou lipochoque ou firmestril. Ou, em uma região você aplica um, na outra região você aplica o outro. Lembrando, você sempre vai fazer um programa personalizado para o seu cliente, com a real necessidade daquele momento da pele. E, também, levando em conta o que o paciente está, né, procurando, qual que é a dor dele, qual que é o sentimento quanto àquela questão que ele veio buscar. Porque, às vezes, para você, visualizando, não tem nada ou tem algo, mas é diferente do que o paciente pensa ou visualiza. Então, é importante a gente estar conversando sempre com esse paciente. No home care, no skin care, é importante o acompanhamento. Então, aqui eu trago para vocês o redutor de medidas, que é fantástico, que esse é gel. E, nós temos também o pra celulite. Então, ele vai ter ativos similares com o que a gente está usando em cabine, só que é para uso e manutenção. Pode para aplicação antes da atividade física, pode aplicar, né, depois do banho e aí sim você dá uma continuidade do protocolo. Duas vezes ao dia é o ideal, mas pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia é a aplicação desse produto. E o procedimento de cabine vai em média de duas a três vezes por semana, se você for fazer só manobras manuais. Se você for associar a equipamentos, aí você coloca durante a semana, né, o protocolo equipamento, o protocolo manobras manuais. Ok, agora vamos entrar então com o creme de massagem. Então, aplicamos localizados, concentrados, os potencializadores, absorviu. Agora vamos para o creme de massagem, onde nós vamos ter uma ação de um agente que tem um deslizamento maior, de cinco a sete minutos. Esse é um dos diferenciais do creme de massagem. E claro, você tem toda a ação do nosso 24 horas de ação. Esse aqui eu vou fazer aqui, o de de baia, daí eu faço nas pernas. Você consegue o de baia lá, que é importante o creme de maia aqui na região da sul. Então, no creme de massagem, 24 horas de ação, a gente vai aplicar na área abdominal e ele tem um tempo de deslizamento de cinco a sete minutos. O que te traz um maior deslizamento, um tempo que você pode fazer as manobras aí de massagem. Então, nós vamos ter cafeína encapsulada, chá verde, castanha da índia, centela asiática, duas tecnologias exclusivas, que é a cafeína 24 horas e esse é bio nano slim, que essa é a afinidade com a nossa camada de pele. Então, nós vamos ter uma ação aí mais eficiente, muito mais potencializada. Por isso que nós falamos que tem um tempo de deslizamento maior. Ele tem essa cápsula, né, que envolve, então, com goma xantana, com a parte de ômega 3, 6 e 9, tem ativos de ancoragem de tecnologia, o que vai favorecer o maior e um deslizamento melhor e também favorecendo uma textura de pele gostosa. Porque, assim, normalmente os cremes de massagens que a gente vê no mercado é aquele creme que você usa muito produto e ele absorve rapidamente ou é aquele produto que você acaba tendo um taque, né, fica aquele grudando, aquela sensação não muito agradável e a cliente já quer ir tomar um banho. Então, tudo isso nós favorecemos com esse creme de massagem. Um deslizamento melhor, uma textura mais favorável e aí sim o cliente pode ficar com o creme no corpo dele, né. Então, da continuidade aí, eu já vou pegando o creme firmador pra gente aplicar na área de pernas. A vantagem desse creme é que ele é que ele é isento de mineral, ou seja, ele é frio em parabeno e mineral. A base dele é a base vegetal e isso que é importante. Eu estou tratando da pele, da afecção e esse produto fica agindo por 24 horas. Veja que maravilha. Eu posso fazer uma massagem e associar também as poderosas que eu adoro trabalhar com essas ventosas. Você já trabalha, né, Aline? Ela já trabalha com as ventosas. Essas ventosas vieram pra nos ajudar muito. Ó, aqui, a onda que é o mais preocupante dela, eu vou intensificar a massagem, né. Depois eu vou fazer marcação da cintura dela, tudo com elas, com as ventosas maravilhosas. Gostoso, né? É gostoso e está dando resultado, sim. Ela usa nas clientes dela e já passou pra nós o depoimento que as clientes amam e amam o resultado e também quando se trabalha com essas magníficas ventosas. hoje é demonstrativa prática harmonização corporal e você também pode ser modelo por um dia. Fale agora com a sua bela consultora ou fala com a gente pelas redes sociais e venha participar. Na área de coxa, pernas, iremos usar então o creme firmador que é o nosso DMAI 12 horas de ação. Ele é um DMAI diferenciado que é o nano vetor de DMAI o que vai te trazer também uma textura gostosa uma fragrância agradável e além disso ele vai ter o ácido alurônico o chá verde a manteiga de jojoba que vai ter ação então não somente firmadora pra parte de pele mas também ação anti-glicante e antioxidante. Então nós podemos usar os cremes diferenciados de acordo aí com o nosso protocolo e também com a necessidade do corpo da nossa cliente. Lembre você sempre vai fazer um programa personalizado um programa direcionado para o seu cliente. Acessórios também são muito bem-vindos a ventosa ali de silicone que são autoclaváveis ou o rolo de turbinada são exemplos de acessórios que você pode agregar aí no seu protocolo. Também tem o bambu terapia então sempre tem o consultório sempre tem a rotina diária seja com os nutracêuticos os de uso tópico são importantes no nosso protocolo de hoje e a sensação depois a nossa cliente vai dizer aí o que ela está achando porque você já vê o alto impacto na sua pele textura vício você já percebe na primeira sessão. então estamos trabalhando fazendo agora o corpo da riqueza que nós sempre fazemos a face da riqueza a cara da riqueza agora vai ser o corpo olha tudo em ouro com demais para ficar ainda mais harmonizado esse corpo aqui maravilhoso. então o creme firmador ele vai ter ativos que vão agir para a parte de flacidez tissular altas concentrações e nós iremos usar na parte então hoje de pernas também se faz manobras manuais manobras de massagem pode-se usar os acessórios só atento para quem tem fragilidade capilar nas pernas principalmente nas regiões aí a gente vai um pouquinho mais suave não com massagens tão vigorosas mas aí você faz as suas manobras de massagem de acordo com o creme e com o que você tem de protocolo se é para flacidez se é para gordura você vai fazendo as suas manobras de massagem aqui ela a gente vai fazer lógico uma massagem mais suave porque o que nós temos aqui para afirmar se mesmo ela é bem firme ela tem um corpo muito bonito mas ela gosta de se cuidar e é se cuidando e prevenindo que a gente sempre conserva tanto o nosso cliente quanto nós profissionais temos que nos cuidar também somos o que? o cartão de visita dos nossos clientes do nosso trabalho então lembra de compartilhar se inscreva no canal e todas as semanas tem vídeo novos novos por aqui então sempre a gente tem um protocolo diferenciado algo né aí para você complementar para você colocar como uma cereja do bolo que a gente fala que é realmente esse diferencial no seu atendimento com tecnologia com inovação com técnicas com acessórios que pode dar aí uma um ar né para o seu cliente uma fidelidade uma segurança maior quando a gente fala em protocolos olha só não é o caso dela mas quando nós temos celulite temos afecções bem agravante celulite gordura localizada nós podemos associar também nas pernas este aparelho que é o famoso rolo turbinado tá pode associar em tudo em gordura localizada é maravilhoso no caso dela não vou associar porque não há necessidades então a harmonização corporal o pessoal entra com o menu diferenciado então entra com o menu para a parte de firmeza ou para a parte de detox ou para a parte de gordura celulite então você tem vários diferenciais no seu menu corporal de harmonização é o Lipo Redux For You e assim você coloca nesse momento que está em alta o calor o verão a exposição do corpo aí você coloca esse protocolo ela vai amar então para a nossa finalização nós entramos então com a máscara oclusiva a máscara argila branca mostra lá argila branca detox que vai favorecer a equação da manteiga de karité óleo de algodão argila da amazônia ácido agrônico e 11 aminoácidos então essa é a margila fabulosa e é legal porque ela é a margila pronta então favorece também a você depois retirar o excesso com uma toalhinha ou com a própria luz esfoliante ou quando você faz uma oclusão ou holopaque né aquele papel filme ou até mesmo com a manta térmica praticamente se absorve toda ela sobre a região então essa máscara inclusive ela tem a base de argila branca argila da amazônia só que ela é uma textura de máscara o que favorece é você trabalhar com ela e é você retirar depois o excesso com facilidade caso você queira também modelagem né com papel filme deixar a cliente por algum tempo ok senão você deixa em torno aí de uns 15 20 minutos em cabine e depois retira a vantagem que ela é nanocapsulato e tem o DNA tecnológico então os ativos de toda essa máscara vão agir vão penetrar nas camadas mais profundas da pele e fazendo inclusão dos ativos que já estão presentes que foram feitos no procedimento anterior que foram aplicados né nos passagens então ele ajuda também ela ajuda também é só benefícios aqui além disso ela tem ativos né muitos falam das agilas essa agila com a lei mousse tem a vantagem de beneficiar a penetração dos ativos então o reque minerais tem propriedade de oxidante purificante e hidratante todos os benefícios que a Marlene comentou e muito mais aí nós temos a manutenção com a nossa máscara oclusiva como disse sobrepor e potencializar ó eu vou sobrepor só no abdômen que eu estou potencializando aqui eu vou finalizar com um home care firmador que o importante é vocês além de finalizar você sempre ficar para seu cliente usar o home care 80% do tratamento é home care ela vem uma ou duas vezes no teu espaço para fazer o tratamento mas em casa diariamente toma um banho aplica vai fazer um exercício tem um específico aí para aplicar o creme específico para aplicar antes da atividade física de uma caminhada é espetacular que dá um resultado efetivo mesmo diferenciado então é de 5 a 10 sessões em média de uma a duas vezes por semana é o ideal aí para nós complementarmos o nosso protocolo de hoje gostaram? diga aí se você está curtindo se você já faz ou se você já vai comprar todo esse protocolo maravilhoso para você começar amanhã com seus clientes quero falar um pouquinho dessa maravilha que a Bioed lançou para hidratar a pele que além de hidratar também dá um up na pele é o famoso creme de vitamina C com silício orgânico e ácido hialurônico olha a composição é fenomenal o resultado nós estamos tendo assim uma procura enorme inclusive tem profissionais que compram para dar de presente para as clientes dela porque é um valor acessível além disso uma qualidade maravilhosa uma fragrância excelente que ela vai ficar muito feliz faça a sua cliente feliz cliente feliz eu que fiz então nós temos esse que é o nosso vitamina C com silício temos uma outra versão também que é um óleo vegetal que tem ômega 3 6 e 9 óleo de macadâmia óleo de oliva coesima Q10 e que vai favorecer a toda uma hidratação seja ela para a parte de firmeza e hidratação ou até mesmo uma hidratação para uma gestante uma lactante também previne estrias então ele é um óleo vegetal com uma textura de silicone a base de silicone então deixa bem aveludada a nossa pele então essa é a nossa versão corporal é o nosso óleo vegetal então para nós finalizarmos pernas então vamos entrar com vitamina C e silício e ela de abdômen vamos entrar então com o redutor vou dar licença um pouquinho doutora quero mostrar o firmador que elas podem aplicar para finalizar o tratamento geralmente para finalizar o tratamento ideal para firmar para fazer lifting corporal é esse aqui porque a composição dele é fantástica em nanotecnologia e também ele tem o famoso aí demais que todo mundo sabe que é o queridão das profissionais e também das clientes porque as clientes hoje são muito bem informadas e sabem então esse aqui é o ideal para uma finalização em cabine e a indicação para usar home care eu vou retirar do do tome agora a máscara né então hoje né fazendo mais uma demonstrativa espero que você tenha gostado da nossa super protocolo aí harmonização corporal 24 horas um protocolo de alto impacto agora para o verão o ano todo a gente sabe mas no verão a procura acaba sendo maior pela exposição do corpo e você pode associar as suas manobras manuais a acessórios ou até mesmo alguns equipamentos você pode estar intercalando as sessões então vai de duas vezes a três vezes por semana de cinco a dez sessões você vai ver um resultado bem impactante mas lembra a cliente tem que estar comprometida com home care com nutracêutico com atividade física tudo isso vai está diretamente ligado com o seu resultado olha só que maravilha aqui eu retiro o excesso só e eu já aplico o redutor para finalizar então posso deixar um pouquinho eu posso não tem problema não só tiro o excesso e aí nós entramos então com a finalização como eu mostrei de início para vocês tem o redutor tem o pracelulite que são gel para redução de medidas gel para finalização inclusive nós temos um que não está aqui agora nesse momento que é exatamente para a gordura localizada do abdômen e flancos é maravilhoso o resultado dele faz imprimia faz sim mas ele dá um resultado muito satisfatório então o reduforme é uma ótima opção ele tem uma ação de epidemia por ele ter um pouco do nicotinato mas ele é super eficiente nos ativos como centela cavalinha chantagosil e palmaria e o celldisc é mais voltado para a parte de celulite também é uma ótima pedida com a ação da centela nano vetor e ativos que vão proporcionar uma ação de melhora de ação drenagem ação drenagem ação melhora da circulação localizada o desatamento de abdômen que trata essa região abdômen e flancos ele foi desenvolvido para essa região para a gordura dessa região que é diferenciada das gorduras em geral localizadas em outras áreas do corpo né ele é diferenciado para essa região então aqui nós estamos finalizando mais uma aula mais um workshop virtual aqui com direito a certificado e toda semana a gente traz novidade para você que é profissional da área então sempre fique ligadinho por aqui no youtube se inscreva compartilhe siga com a gente e claro todas as terças-feiras à noite nós estamos por aqui com o super protocolo hoje com o menu de corponal o menu diferenciado o menu que traz uma harmonização do corpo e claro todo o benefício e autoestima que você vai trazer para o seu cliente também então finalizando o abdômen e finalizando pernas agora você vai usar o da vitamina C o da vitamina C você pode usar sim e orientando sempre o cliente a tomar o colágeno é importante o de dentro para fora o de fora para dentro então devemos sempre orientar e indicar em todos os procedimentos faciais e corporais que vai beneficiar o tratamento dos resultados tanto beneficiando os resultados para você como profissional favorecendo como também esse cliente vai ficar como eu digo sempre cliente feliz foi eu que fiz e foi você que fez aí cliente feliz foi a profissional que realmente é realmente é a profissional renomada aí que entende mesmo do que está fazendo entende tem propriedade conhecimento em toda a região todo o tratamento que ele faz a pessoa tem conhecimento tem estudou para isso então ela pode falar pode indicar como autoridade e isso é muito importante agradeço muito muito mesmo por você estar sempre sempre aqui com a gente acompanhando nós convido suas colegas também e Deus que abençoe a todas com muito sucesso então muito obrigada gratidão a nossa modelo muito obrigada para a Kelly pela participação e também incentivo a novos profissionais também cuidarem porque vocês são cartão de visitas do cliente de vocês sempre nos protocolos faciais corporais nós estamos aí sempre ativos para dar aquela consultoria aquele atendimento encantador para todos os nossos clientes e você é muito especial para nós então eu quero deixar um grande beijo e claro uma ótima final de noite muito obrigada pela sua participação e sempre vem aqui com a gente todas as semanas com várias novidades até a próxima espero você para a próxima Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.